Reconheça o Senhor Não sou como quero, nem como Tu queres Senhor, eu bem sei Eu quisera ser puro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudar Mas às vezes eu sei e Tu sabes, Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar as feridas Que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Amado e suprime Jesus Me aceitas, ó Deus Assim como sou Fraco, cheio de defeito Mas Tu me amas mesmo assim Reconheço que oro tão pouco E o quanto preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo Envolvido no tempo Que a vida me dá Quando esqueço de ler a palavra Que é mais doce, mais pura que o mel Reconheço, Senhor Que estou longe de ser O que queres que eu sejas, meu Deus Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar as feridas Que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Amado e suprime Jesus Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar as feridas Que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Amado e suprime Jesus Amado e suprime Jesus Amado e suprime Jesus